O resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, já pode ser consultado na internet. Os candidatos pré-selecionados têm os dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto para fazer a matrícula. Até as 18 horas de domingo, 350 mil pessoas já haviam se cadastrado nessa nova etapa do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Elas concorreram a quase 290 mil vagas em cursos técnicos de 466 municípios do país. A ideia é que a formação, que é de graça, prepare os alunos para inserção no mercado de trabalho. É essa a expectativa da cabeleireira Judite, de 32 anos. Ela está fazendo curso de técnica em logística há cerca de três meses e pretende, com a qualificação, mudar de área e conseguir um emprego. A minha profissão de cabeleireira está bem saturada em Brasília, então eu resolvi abrir os horizontes para outras áreas. Os candidatos selecionados nesta primeira chamada do SISUTEC têm entre quarta e sexta-feira desta semana para fazer a matrícula. E os estudantes que não foram selecionados nesta primeira etapa terão uma nova chance. A segunda chamada será realizada no dia 5 de agosto. Renato Nóbrega é coordenador dos cursos do SISUTEC oferecidos em uma universidade do Distrito Federal. Ele conta que vários alunos devem conseguir emprego mesmo antes de finalizarem a formação. Nós visitamos algumas empresas justamente para poder encaminhar esses alunos. Fizemos uma visitação de oito empresas e em parceria a gente quer remanejar esses alunos para que elas possam absorver esses alunos e já entrar no mercado de trabalho também.